Vamos lá, galera! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Então, esqueci o cartão da máquina em casa e ele, na maior gentileza, tirou da máquina dele e me emprestou para me filmar a prova. Obrigado, Ashton! Essa é a primeira prova que eu participo depois da UAE. E, por coincidência, a distância que eu vou correr hoje é a distância que ficou faltando para me completar a prova lá em Minas. Mas, geralmente, eu corro só as ultras da Trum. Mas, assim, eu decidi correr uma distância menor porque vou ter uma outra prova de 70km daqui daqui a duas semanas. Mas, assim, eu decidi correr uma distância. 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 E aí, corredores? Um dia após a Trum, a gente veio fazer um treino aqui no percurso da Adventure. Aproveitar mais um pouquinho desse lugar que foi realizada a prova. E de todas as provas que aconteceram aqui em Bananeiras, o trajeto desse ano foi o que eu mais gostei. Bastante trilha. O trilho fechadinho, assim. Um single track. Foi muito boa a prova. Muito boa mesmo. Tanto na parte da escolha do percurso quanto na parte da montagem da arena e a marcação dos percursos. Estamos com 6km agora. A prova só sobe e desce. E agora, a gente está pegando a maior subida até então. Olha o bruto, hein? E aí, Marcelão? Vamos pegar essa rapadura aqui. Vamos embora. Puxa merda, velho. Eu sou o vassoura do CH. Eita. Com esse pelotão aí. Aê! 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 10km. É uma hora e nove. Tá. Agora, pegamos um pouquinho de estrada. Foi muito single track no início da prova. E a temperatura está super agradável. tá uma delícia de correr agradecer aqui o Diego porque ele ajudou nesse mapeamento e ele mora aqui em Bananeiras então essa foi a melhor prova que eu participei aqui em Bananeiras porque das outras vezes tinha muito estradão e dessa vez, cara, muita trilha muita, muita trilha tá excelente a prova esse engenho é muito lindo é uma das grandes regiões produtoras de cachaça da Paraíba e tem vários engenhos centenares quem é o cantor? eu quero chegar um dia nesse nível vamos embora, caralho oi qual é o seu nome? Arthur Fernandes vixi, Maria, e o senhor? Lorena que bonita, Lorena tchau linda aqui essa parte duas horas de prova 19 quilômetros falta menos de 10 para acabar aqui os percursos já se encontram com as distâncias menores e já tá mais perto que longe bora, 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 bora vamos pegar a carona aqui com uma sede só de sacanagem vamos brincar agora tem que correr, irmão vamos no board tô na outra não, pô não tô sozinho tem algo cansado aí? ae 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 bora 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 a subidinha mal criada aqui e ae ta ta um livro fantástico bora e aí a gente vai, né chega lá vai chegar muito demais bato, vai lá chegando junto com o Thiagão aqui bora bora quem viu essa menininha, pequenininha o homem vai botar banheiro é Olha aí, só tem vídeo hoje, por causa desse homem aqui. E é que ele é atleticano, viu? Os cruzeirenses, eu tava com mais carinho. É o cruzeirense mais gente boa que eu conheço. Como é que foi a prova? Foi longe mais, eu gosto de correr nas coisas mais longas, né? Porque essas cortinas são mais bonhas. Olha só, é muito humilde esse homem. E aí